Então, depois de termos feito todos os passos para fazer a verificação aqui na Verse, temos então de fazer, por exemplo, aqui, tenho aqui o Paulo, que ele, vamos lá ver aqui, venço aqui aos convites e tenho aqui os meus convites. E, por exemplo, tem aqui o Paulo que tem passos para completar, por exemplo, adicionar o meu promo, já está, verificação de identificação, já está, e depois temos aqui enviar um euro para pelo menos dois amigos, estão a ver, tem de ser duas pessoas, e depois tem aqui adicionar pelo menos um euro à conta. E como é que nós fazemos isso? Então, para adicionar um euro tem várias formas, vamos aqui atrás, aqui embaixo, clicamos aqui nas duas setas, então está aqui adicionar dinheiro à Verse, primeiro. Então, vou colocar aqui um euro, clicar em seguinte, e depois aqui, temos aqui, vejam lá, MBWay, pode ser por MBWay, vou escolher, vou adicionar um cartão, mas vou fazer por MBWay para vocês verem como é super fácil. Clicamos, clicamos adicionar, mas é assim, neste caso, como nós temos de enviar para dois amigos, pelo menos para dois amigos, ok? Mas pronto, vou tentar com o euro, ok? Vamos lá, adicionar, clicamos aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá, por favor, confirme, então, tenho de confirmar aqui, ok? Vamos então ao MBWay e faço pagar. e pronto, já está vamos aqui ao verso e vamos ver que já tenho aqui um erro adicionado e dessa forma vamos lá ver, tinha 35 vamos fazer aqui um refresh a página já está aqui, 36 com o MBWay, desta forma é, vocês depois por exemplo, podem enviar para outra pessoa e já tem então os passos todos concluídos para ganhar os 5 euros